Hoje o Dr. Entrevista convidou o André Carvalho, que ele é jornalista e principalmente ator, pelo menos no momento, né André? Principalmente como ator. E agora, o que eu queria saber de você, quando você saiu de Caratinga, por que você saiu, foi com o objetivo de estudar ou não? Eu saí para estudar, eu saí com 18 anos, eu fui para Vitória, Vitória e Espírito Santo. Eu sempre escolho cidades que tem mar, porque eu gosto muito do clima da cidade, da cabeça das pessoas. Eu acho tudo muito aberto e eu gosto bastante disso. Não é coisa de mineiro não, né? Pode ser, pode ser também. O mineiro tem uma relação muito especial com o mar, né? E por ser mineiro, eu acho que tem, com certeza tem essa relação. Mas eu saí de Caratinga, fui estudar, fui me preparar para o vestibular e aí estudei dois anos em Vitória. E depois de Vitória, eu quando passei no vestibular no Rio, para jornalismo, eu fui para lá. E aí chegando no Rio, eu estudei na Universidade Gama Filho e aí lá eu já comecei a me envolver com o teatro. Eu sempre quis fazer teatro, né? Só que era muito difícil pensar que eu pudesse sair de Caratinga para fazer teatro, para ser ator. Ia ser complicado na minha casa falar, pai, pô, eu estou saindo aí, vou para o Rio fazer teatro. Eu não sei se eu teria esse apoio, o apoio que eu precisava. Então eu fui pelo... já que eu não podia entrar pela porta da frente, eu fui pela porta da cozinha. E aí eu cheguei no Rio e aí comecei a me envolver com o teatro da própria universidade. Eu fiz o grupo, participei do grupo artístico de lá. E até que eu comecei a me sentir, a sentir que aquilo já era pequeno para mim. Inclusive a professora de teatro, professora Marina Paranhos, me disse um dia, falou assim, eu acho que isso aqui já está pequeno para você. Você está precisando voar um pouco. E aí como tudo na minha vida, conspira a favor e conspira para que eu tenha que realizar exatamente aquilo que eu tenho que fazer. Um dia chegou uma amiga de sala, de curso, de jornalismo, e me mostrou um recorte de jornal, que tinha o edital de convocação do vestibular da escola de teatro Martins Pena, a escola que eu estudei. E aí ela falou, você tem que fazer, porque você gosta muito de teatro, a gente vê sempre que você faz todos os trabalhos que você faz aqui na sala, você tem que fazer alguma coisa que é próxima à interpretação. E eu acho que você tem que fazer. Eu pensei, está louca, porque eu nunca fiz teatro na vida. Minha primeira relação de verdade com teatro é agora na universidade, eu tenho aula uma vez por semana e é muito pouco, como é que eu vou fazer o vestibular. Só que era para fazer, era meu destino. No outro dia eu já estava com a matrícula feita e estava estudando para o vestibular, e dias depois já estava fazendo as provas, e quando eu me assustei eu já tinha feito e passado e estava na escola de teatro também. Um belo dia eu olho para as paredes, assim, em volta, eu estava sentado no palco, lá no Rio, no centro do Rio, e aí eu me convenci de que eu tinha conseguido realizar aquele objetivo, que era muito grande, que era fazer teatro. O curioso é que você sempre falou que ninguém te encorajava a fazer, você não tinha nem, talvez, coragem de chegar e falar assim, olha, eu quero fazer isso. Você acha que isso é algo que todo mundo que queira traçar uma carreira artística, seja na música, nas artes cênicas, isso é recorrente? Você percebe isso nos seus amigos? Claro, isso é social, é uma questão social e cultural. A nossa sociedade não está preparada ainda para valorizar o artista, o artista de um modo geral. Se o artista não estiver na televisão, não estiver aparecendo, não estiver na capa dos jornais, ele não é valorizado como deve ser. Isso é triste, mas é uma realidade, mas é uma realidade que a gente está disposto a mudar e fazer algo por ela. Tanto que hoje eu estou aqui para falar para vocês, dividir um pouco da minha experiência e para dizer que sim, eu tive vontade de ser ator, tive vontade de ser artista, não tive muito apoio para ser, mas a gente também não deve ficar esperando o apoio das pessoas, do entorno, para a gente realizar o que a gente quer realizar. A gente tem que, se a gente gosta de alguma coisa, a gente acredita, a gente tem que partir para a luta e para realizar. E eu acho que, cada um fazendo a sua parte, isso acaba gerando uma reflexão na sociedade. O André saiu de Caratinga, foi para o Rio, fez teatro. Eu faço teatro já há bastante tempo, tem mais de 10 anos que eu faço teatro. E já fui para a Europa fazer minha especialização em teatro. E acabei de fazer um filme, porque eu comecei fazendo teatro, mesmo sem apoio. Então, assim, eu não estou esperando a coisa acontecer. Não estou esperando ter apoio de ninguém para realizar o que eu quero realizar. Então, tem esses conceitos sociais de que as profissões mais valorizadas são medicina, engenharia, direito. Mas hoje a situação está difícil para todo mundo, para todas as áreas. Não tem, não tem, não posso te dizer assim, uma área que, ó, essa área está realmente boa. Então, se você for estudar isso, você já está com o seu futuro garantido. E geralmente as pessoas vinculam muito essa questão da realização profissional com a realização financeira. Só que o dinheiro não é tudo. Não é tudo. Sabe, eu já ouvi muito caso de muita gente que fez universidade, fez faculdade e no final da faculdade entregou o diploma para os pais. Sabe, está aí. Você queria que eu fizesse isso? Está aqui o seu diploma. Sabe, e a realização pessoal, onde fica? Porque eu acho que quando você faz algo que você gosta, você acredita, é o que você vai fazer de melhor. E o dinheiro vem e a necessidade de se sustentar, ela vai sendo suprida. Mas se você não fizer o que você gosta, o que você ama, aí fica muito difícil. Você é testemunha de que dá dinheiro, pelo menos para viver. Claro. Bem, né? Não tem dúvida, eu estou aqui. Agora, quem faz teatro não necessariamente tem o talento necessário para fazer. Não é que quer dizer que você vai entrar numa escola e que no final da linha de produção está pronto ali um ator. Claro. Você teve que se lapidar ou já saiu até pronto ali. Como que as pessoas percebem que elas são boas ou não? Quando você percebeu do tipo assim, eu não tenho apenas um diploma de ator, eu consigo de fato ser um ator. Sim. Bom, pronto a gente nunca sai. A gente está sempre evoluindo. E se a partir do momento que a pessoa tem a noção de que ela está pronta, aí ela está fadada ao fracasso. E você comentou de que as pessoas, nem todo ator é bom, nem todo ator tem o talento. Nem todo advogado é bom. Mas é mais ou menos isso que eu quis dizer também. Porque eu acabei porque eu não estendi. Mas de fato... Nem todo médico ou engenheiro tem talento, mas as pessoas estão. E eu acredito que muitas pessoas não têm talento, mas têm vocação. Elas, o dia a dia, elas cumprem bem, elas são esforçadas, né? E isso acontece com o ator também. Nem todos os atores têm talento, mas muitos atores têm vocação. Então, é uma questão de trabalho realmente diário. No meu caso, eu tive muitas dúvidas. Porque o ator também é um ser, por natureza, inseguro. Inseguro em relação ao trabalho. Ele sempre necessita do público, dessa relação com o público, da resposta do público dizer, tá legal, o trabalho é bacana. Isso é como se fosse um combustível para a gente seguir. Então, eu fiquei numa encruzilhada de dois caminhos entre jornalismo e artes cênicas e teatro. Eu estava me formando em jornalismo. Já era ator formado. Só que eu estava me sentindo muito medíocre. Os meus trabalhos não eram trabalhos que me completavam. Eu simplesmente fazia. Cheguei a fazer muitos trabalhos no teatro que simplesmente eram para pagar minhas contas. Chegava no final da função do espetáculo e me sentia vazio. E o mesmo trabalho com o trabalho de jornalismo. Trabalhava nessa época que eu estava me formando. Eu fazia estágio numa empresa de comunicação. Eu escrevia para uma revista. Uma revista de cinema. E aí, eu fiquei tão angustiado que eu precisava me provar ou como ator ou como jornalista. E aí, por casualidade, por coisas do destino, mais uma vez, cruzou no meu caminho um amigo, que é um diretor de teatro, que era o que tinha feito a minha formatura na Martins Pena. E aí, a gente se encontrou num evento e surgiu a oportunidade de a gente falar sobre teatro. Eu falei das minhas insatisfações como profissional. E ele falou das dele. E eu falei... É o Djalma Turler o nome dele. E eu falei, Djalma, eu estou me sentindo muito mal, assim. Porque eu tenho duas profissões agora e eu não sei qual eu vou seguir. Eu não sei se eu tenho talento suficiente para trabalhar como ator, para assumir essa profissão como a profissão da minha vida. E aí, ele me perguntou, isso é uma proposta para eu te dirigir em algum trabalho? E eu falei, Ué, se você está encarando como tal, sim, que seja uma proposta de direção de um trabalho. Me prove como ator, arranque o meu coro e, assim, eu quero chegar num momento de que eu te peça, pelo amor de Deus, para, porque daí eu não posso mais. Eu não tenho condições de seguir. E aí, ele já tinha um texto, me apresentou um texto, é de um autor carioca chamado Antônio Iudebrando, um texto chamado Lustre. E aí, que eu já tinha visto um exercício dele na escola e eu era encantado pelo texto. E aí, procuramos uma atriz para fazer com a gente. Foi quando eu conheci a atriz Adriana Rabello, que também é mineira, é de Betim. E aí, mora no Rio há muitos anos também. E foi quando a gente começou o processo do ensaio do espetáculo Lustre. E no processo do... nos ensaios, tinha muitos questionamentos sobre a nossa capacidade de fazer. E, realmente, ele pegou muito pesado. Tiveram dias, assim, de ensaios que eu achava que eu não fosse dar conta, que eu não fosse conseguir evoluir à medida do que ele esperava. Só que teve um dia que ele falou para mim que, quanto a isso, você não tenha dúvida. Porque eu acho que você, no meu ponto de vista, você é um dos melhores atores da sua geração. E aí, isso me completou naquele momento, naquele minuto. Só que no momento seguinte, eu já necessitava de mais estímulo. Então, era o ensaio, era a gente ver que a cena estava bacana, era convidar um amigo ou outro para assistir um ensaio e as pessoas saírem bem impressionadas, sabe? Então, eu acho que é esse processo constante, é diário, quase, de reafirmar que o trabalho é bacana. E eu não sei se eu quero me convencer que eu sou bom. Eu quero que as pessoas digam, que as pessoas sejam o meu termômetro. É lógico que eu tenho uma ideia de que eu tenho um potencial. Agora, se eu sou bom ou se eu não sou, são as pessoas que vão dizer. e eu quero que as pessoas saiam do espetáculo falando que o espetáculo é bom. Eu não quero que as pessoas saiam falando que eu sou bom. Você é uma parte do espetáculo, né? Eu sou uma parte do espetáculo. Esse espetáculo que eu faço desde há muito tempo, já, o Lustre, são só dois atores em cena, eu e uma atriz. E a gente não tem nada em cena, sabe? São só oito banquinhos de madeira desse tamanho e nós dois e texto e nada mais. uma hora e cinco minutos. Se alguém sai desse espetáculo falando que eu sou bom, me incomoda porque eu acho que tem alguma coisa errada. Porque além de mim tem uma atriz, sabe? Tem toda uma construção cênica e que eu gosto, o meu prazer, a minha satisfação é que saia falando puxa, o espetáculo é fantástico. Depois sim, se quiser fazer algum comentário ou alguma particularidade, bacana. Mas se sai falando que nosso figurino é muito bacana. Aí já me incomoda. Aí me incomoda. Porque quando elogio o espetáculo, automaticamente o elogio vai para você, para todo mundo, para toda a equipe. Da direção, da iluminação, do técnico de som. Porque o teatro é um trabalho em conjunto. Então, é bacana que elogio o conjunto, né? Sim. Agora, depois da volta do intervalo, quero saber de você como que foi a experiência na Espanha. Ah, bacana. Como é que foi lá? Você fez um filme e apresentou essa versão da peça lá. E com certeza você não vai querer perder esse papo. Aguarde a gente.